A metodologia que eu uso hoje não é ensinar o cachorro, é ensinar você para você ensinar o seu cachorro. A gente tem um looping muito grande e as coisas acontecem muito mais rápidas quando isso acontece. O cachorro aprende muito mais rápido. Por quê? Vamos lá. Antes, quando eu fazia atendimentos, que eu ia na casa da pessoa, o que a pessoa fala? Ele vai ensinar, depois ele vai me dar o passo a passo e eu vou fazer. O cachorro entende comigo, ele entende o que ele tem que fazer comigo e aí depois você tem que reensinar para ele entender com você. Então, isso você tem um delay muito grande. Quando você já sabe o que tem que fazer e você ensina o seu cachorro, as coisas mudam. Então, por isso o processo hoje de treino é ensinar pessoas para que elas saibam ensinar os próprios cães. Para quê? Para que o processo seja mais rápido. Quanto mais rápido o seu cachorro aprender, mais ele te obedece, mais ele fica com você, mais ele gosta de você, mais ele tem prazer em você e não em mim. E aí 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 E aí